9 de março de 2012 Foi quando esta aventura começou São 10 anos juntos Não são 10 dias nem 10 meses São já uma vida construída ao teu lado E hoje é somente a oficialização disso É impossível colocar em palavras Aquilo que sinto por ti E seria de todo injusto para comigo e para contigo Isto porque ver a vossa cumplicidade é emocionante Ver como o Ruben respeita a Lilian E vice-versa é tocante Ver como dedicam a vida um ao outro Mantendo a vossa independência é inspirador Ver o amor que emana de vocês Quando os vossos olhos se cruzam é entrenecedor Ver como têm construído um caminho lado a lado Sem nunca deixarem o outro ficar para trás É inspirador Meu amor Não acredito que o nosso grande dia finalmente chegou Agradeço pelo melhor amigo que tens sido para mim Ao longo destes anos Um homem paciente, carinhoso e atencioso Obrigada por fazeres de mim a mulher mais feliz do mundo Não poderia ter encontrado melhor parceiro Para esta viagem de vida a dois E agora de casados Como pais tentamos sempre ensinar aos nossos filhos duas coisas fundamentais Asas e raízes Asas para voar e concretizar os seus sonhos E raízes para não esquecerem as suas origens As suas valores, a sua cultura E portanto ir regressarem sempre ao ponto de partida O sentimento que tenho por ti é algo tão forte Que a simples e por vezes muito utilizada palavra amor Não é capaz de expressar Significas tudo para mim E espero que continuemos a construir a nossa vida lado a lado Com tanta vontade, emoção e amor Como até aos dias de hoje Nunca imaginei que fosse possível amar alguém desta forma Um sentimento tão grande parece nem caber dentro de mim Um amor incondicional que continua a crescer dia após dia Estou ansiosa por todas as aventuras que nos esperam daqui em diante Estou confiante de que serão tempos incríveis Pois tenho a melhor pessoa deste mundo ao meu lado Amo-te hoje e sempre O nosso amor que está com a Lili não passa despercebido E é um reflexo de quem são Porque é intenso, genuíno e carinhoso Gostaria de deixar aos noivos as melhores felicidades E dizer-lhes que a palavra-chave Para um casamento duradouro É paciência Resiliência E as tais orelhas grandes Para ouvir com atenção Esta história das orelhas grandes não percebo Não foi uma ideia minha Alguém disse para dizer Não sei porquê Das orelhas grandes E as tais orelhas grandes não percebo A família E agora passa a ser tudo A man is incomplete until he gets married Then he's finished I know I swear Gonna make it Gonna make it So, I know I swear Gonna make it Gonna make it Look and tell me To get up and feel I keep chasing it I always will So, I know I swear Música É um orgulho tremendo de poder sair daqui hoje sem o teu marido. Amo-te muito. Obrigado.